Bom, neste vídeo irei ensinar como conectar o Playstation 2 na entrada HDMI da televisão da marca Philips. É uma tarefa simples, mas que pode sim apresentar algumas dificuldades, que eu irei solucionar neste vídeo. Então, bem, vamos lá! Atualmente, muitas TVs não tem mais, infelizmente, a entrada de vídeo componente. No caso desta aqui, você ainda pode ver ela presente, pois é um modelo de TV um pouco mais antigo. Antigo que eu digo 5 anos atrás. A tecnologia, qualquer coisa que passa de 2 anos já está defasada, a gente sabe. Aí, muitas delas, para você rodar o Playstation 2, fica com a opção AV, que é uma entrada mais antiga, e HDMI. Para se ter a melhor qualidade do PS2 numa TV assim, no caso, sem o componente, ou até com o componente, mas que você não quer usar ele, é com o cabo HDMI. E para fazer isto, é necessário este adaptador aqui do Playstation 2, chamado PS2 to HDMI. Você encontra ele tanto no mercado livre, quanto também em sites internacionais. Na média, o preço dele é de uns R$ 25 a R$ 50, e é um adaptador que cumpre bem o seu papel. Ele não irá transformar a imagem do PS2 em HD, porém, ele vai sim conseguir melhorar a qualidade. Ele vai deixar a HD assentada aqui no mesmo nível da videocomponente. E o nível da videocomponente em TVs LED já é infinitamente melhor do que o nível da AV. E aí, bem simples, você vai encaixar aqui o cabo no PS2. Vai comprar o cabo HDMI também. Infelizmente, pelo menos aqui no que eu comprei, não comprei o cabo HDMI, você compra um cabo desse. É tranquilo de achar, HDMI normal. Você vai encaixar ele aqui, agora no PS2. E o outro lado, você vai encaixar na televisão. Aqui a TV tem diversas entradas, HDMI 1, 2, 3. Você, no caso aqui, vai encaixar na 1, mas pode ser em qualquer uma. Se a sua TV tiver uma só, encaixa na única que tem. Se tiver mais de uma, você encaixa na que você quiser. Só se certifique do nome que está escrito aqui, HDMI 1. E aí, é só ligar a televisão. Você irá ligar a TV, normalmente. Irá apertar aqui o botão de power. Vai procurar aqui no controle, aqui a TV está ligando, aqui ela está de inicialização. No controle, você vai procurar esse botãozinho aqui, ó. Source, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Source. Aí você vai apertar ele. Demora um pouquinho, ó, a TV tem um delay. Mas você vai apertar, você vê que acende a luzinha, então quer dizer que o comando obedeceu. Apertar esse botãozinho aqui, ó. Source, ó. Esse botão aqui, vocês podem ver muito bem. Aperte ele. E aqui aparecem as opções de entrada. No caso, eu coloquei na HDMI 1. Então, você vai até HDMI 1 e vai apertar OK. Agora estamos na HDMI 1. Você vai agora apenas ligar o PS2. Aqui, ó. Aperta o botãozinho de ligar ele. Tem um delayzinho, o HDMI, tipo, ele não dá a imagem de primeira. Você tem que esperar um tempinho. Não é muito tempo, mas é um tempinho sim. Você vai observar que, ó, agora é da imagem. E aí o PS2 está funcionando na HDMI perfeitamente. E aí é só jogar e aproveitar. Bem, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. E aí Legenda por Sônia Ruberti